Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Repercutindo uma informação trazida pelo Globo Esporte lá de Belo Horizonte que o volante Christian, o meia Christian, o nosso Christianzinho, deve ser o primeiro reforço do Cruzeiro para a próxima temporada, algo que a gente já sabia que tinha muitas chances de acontecer, mas agora parece que está realmente muito, muito, muito próximo desse fim de casamento, né? Um casamento que começa lá em 2020, quando o Dorival promove o Christian para a equipe principal, fica naquele sentimento de, pô, está surgindo um novo Bruno Guimarães, num começo muito positivo do Christian, depois alguns altos, outros baixos, mas no final das contas, algo que eu já falei em outros conteúdos sobre o Christian, acho que dá para dizer que a missão foi bem cumprida, tanto do Atlético com o Christian, quanto do Christian com o Atlético, uma saída que, de alguma forma, já era para ter acontecido, se você levar em consideração tudo o que aconteceu naquela situação do Bahia, Grupo City, enfim, e o Christian agora parece que vai de vez, o jogador deve ter ali o quê? 24, 25 anos, e assim, eu acho que o primeiro ponto a ser falado, e isso vai partir da construção do vídeo, já que foi uma temporada ruim do Christian, né? O Christian não sai num ápice técnico, como ele viveu na temporada passada, isso foi até um pouco decepcionante, mas um pouco curioso também, porque o Christian joga muito na temporada passada, deixa aquele gostinho de, se não se machucar, a tendência é que seja um dos principais jogadores do Atlético, na última janela de janeiro a gente teve Fernando Diniz vindo mais uma vez atrás do Christian, e agora finalmente vai concretizar, mas na época o atual campeão da Libertadores, Fernando Diniz pelo Fluminense, a Bel Ferreira veio atrás do Christian, então parecia que chegou o momento do Christian ser um protagonista, tinha chegado o momento do Christian ser ao natural, uma das principais peças do Atlético, infelizmente não foi o que aconteceu, e a gente vai ter que lidar com o Christian, sendo um personagem que vai ter que vivenciar agora uma, vai ter que vivenciar agora uma nova história no Cruzeiro, óbvio, mas eu acho que ele começa o primeiro passo de uma reformulação que precisava acontecer, e vai acontecer, eu acho que essa questão da reformulação, ela é inegociável depois do ano que a gente viveu, eu acho que a gente precisa planejar, eu acho que a gente precisa reavaliar muita coisa, e o Christian está saindo não por falta de qualidade, é muito importante deixar claro isso, o Christian faz parte dessa reformulação do Atlético por falta de clima, por desgaste, por tanto tempo junto, assim como um relacionamento, e eu vejo outros nesse cenário, Pablo, Eric, o próprio Nicão, o próprio Thiago Heleno, o Christian não está saindo por erros técnicos, como por exemplo seria um Kaique Rocha, é que a relação chegou no limite, acho que de alguma maneira o Christian ofereceu tudo que poderia oferecer ao Atlético, o Atlético ofereceu tudo que poderia oferecer ao Christian, a roda precisa gerar, o Atlético deve ganhar alguma recompensa financeira na negociação, até porque o Christian tem contrato, e a gente sabe que cada dinheiro que entrar vai fazer parte da reconstrução do time da próxima temporada, então o valor que o Christian botar nos cofres do Atlético vai ser pensando mais na frente, e o Christian vai ter outra vida, assim, e acho que o Atlético precisa ter esse feeling de encerrar ciclos, acho que o Atlético precisa ter esse feeling de estar na hora de mudar, estar na hora do torcedor ter curiosidade sobre o Atlético de 2025, estar na hora do torcedor, puta, o que esse cara pode me entregar? porque até agora, eu acho que a gente vem de muitas temporadas, com pouca reformulação, talvez a maior reformulação ali em 2022, mas a gente também já vem de uma sequência muito grande das peças que chegaram em 2022, e agora eu acho que a gente precisa olhar para o mercado, a gente precisa olhar para as categorias de base, e o elenco do Atlético, isso é um elenco que, assim, traga essa curiosidade para o torcedor, traga essa curiosidade para o torcedor, e seja moldado a partir de uma ideia de jogo do treinador que vai assumir o Atlético para a próxima temporada, sendo lútil ou não sendo lútil, sendo lútil ótimo, assim, significa que ele permaneceu na Série A, não sendo lútil também, eu vejo um mundo de possibilidades que não seja lútil ou ousado de comandar o Atlético, mas nessa história do Christian, eu tenho uma preocupação que eu queria dividir com vocês, que é beleza, o Christian veio, a gente prospectou, subiu, foi bem, foi campeão pelo clube, conseguiu levantar algumas taças, títulos paranaenses, campeão da Copa Sul-Americana, bateu, querendo ou não, final de Libertadores, mas eu fico pensando, será que já tem outro Christian? Será que o Atlético está pronto para fazer a roda girar? Será que o Atlético está pronto para fazer com que outro garoto da base tenha as oportunidades para chegar e se destacar, e fazer gol importante de título de Sul-Americano, e fazer gol importante em campanha de Libertadores? O meu grande ponto é esse sim, o Atlético revelar, desenvolver, lapidar, usufruir tecnicamente para depois negociar, faz parte do processo natural da vida, faz parte do processo natural da vida, agora sim, fazer esse processo e não ter o próximo passo, me preocupa, me preocupa na construção da relação, base e elenco principal do Atlético, é uma construção que eu vejo muitos pontos de melhoria, muitos defeitos, me preocupa no sentido de ser um time, que eu acho que a gente precisa de alguma forma, está se pervelando, está sempre gerando renda através desses garotos, me preocupa por ser um contexto, que eu acho que a gente pode ganhar muito, oportunizando esses garotos, como ganhou muito com o Christian, tanto tecnicamente, e agora vai lucrar financeiramente, mas eu não sei se o Atlético está pronto para dar espaço, eu não sei se o Atlético está disposto a dar espaço, então assim, quando a gente fala de reformulação, a gente fala das saídas, e eu acho que a saída do Christian vai ter uma aprovação muito grande, mas a gente precisa falar das chegadas, e quando sai um garoto da base do clube, deveria entrar outro, então assim, se você for me perguntar, quem pode ser o novo Christian, o João Cruz pode ser o novo Christian, acho que até pode, mas assim, eu queria ver mais volume, nesse projeto de revelar, porque o Christian faz parte de uma geração de Bento, o Christian faz parte de uma geração de Kelvin, o Christian faz parte de uma geração de Zé Ivaldo, o Christian faz parte de uma geração de Abner, o Christian faz parte de uma geração de Eric, querendo ou não, o Christian faz parte de uma geração de Vitor Roque, o Christian faz parte de uma geração de Vitinho, olha quanta gente boa, o Atlético ou deu a primeira chance ou proporcionou que usasse o clube pra dar um salto e agora esses caras vamos ser sinceros, vamos dar a César o que é de César aqui esses caras, eles estão em outros clubes e eu quero ver, daqui a pouco a gente citando o Emerson, como a gente citou o Vitinho daqui a pouco a gente citando o João e citando as conquistas dele, como a gente citou o Christian, daqui a pouco a gente falando do Dudu, daqui a pouco a gente falando do, enfim do sorriso, acho que o Atlético ele não pode abrir mão disso principalmente quando vier e tá muito claro que vem um processo de reformulação, e tá muito claro que vem um processo de mudança geral ali, de várias peças que são peças que vamos ser sinceros tem um peso no clube, o Christian tem um peso pro clube, o Eric tem um peso pro clube, só que tá na hora de tirar esse peso, tanto nas costas do Atlético, quanto nas costas desse jogador, então assim vida que segue, vida que segue sem lamentações sem lamentações, mas dá pra dizer reformulação começou vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e fala